Os conselhos de representantes eleitos recentemente no município de São Paulo podem servir para estimular a participação popular na administração pública. Mas certamente serão insuficientes para diminuir a distância entre governantes e governados. O sistema representativo tem no país conhecidas e graves limitações. Todo o cidadão deveria ter o direito de voz e voto em decisões públicas e não só os eleitos para os legislativos. Para chegarmos a isso, determinados temas não poderiam ser decididos por legislativo algum. Teriam que, obrigatoriamente, passar por plebiscito. Os recursos da internet podem tornar isso perfeitamente possível. Até a próxima.